Abertura Qual o nome do rei? Todo poder te foi dado No céu e na terra Todo poder te foi dado Deus o Pai te exaltou Sobre todas as coisas Deus o Pai te exaltou Manifestado em carne Justificado em espírito Cristo dos anjos Pregado aos mentiros Filho do mundo E recebido Na glória Levantai com a porta As vossas cabeças Levantai-nos Levantai com a porta As vossas cabeças Levantai-nos Os olhos lindas E entrará o rei na glória Quem é esse rei na glória O Senhor de incéssimo Ele é o rei na glória Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei A glória Jesus 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 Ele é o rei 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 da glória Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei A glória Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Aplausos Te adoramos, rei dos leis, te adoramos, rei dos leis, tu és o rei da glória, exaltado e soberano, tu és o rei, tu és o rei da glória, ressurreto dentre os mortos, assentado à destra de Deus Pai, tu és o Senhor, tu és o Senhor. O reino, o poder e a glória, a ti pertencem, só a ti pertencem, o domínio e as riquezas, pertencem a ti Senhor. Tudo foi criado por ti e para ti, tu és o sustentador de tudo. Toda a glória, toda a honra, toda a adoração a ti Senhor. Toda a glória, toda a honra, toda a adoração a ti Senhor. Tu és o rei da glória, tu és o rei da glória, tu és o rei da glória, tu és o rei das nações, Tu és o rei da glória, tu és o rei da glória, tu és o rei da glória. Amém. Amém.